E descubra agora mesmo como resolver o seu iPhone 11 Pro que está com as listras verdes na tela. E olá, meu nome é Welton do Centro de Reparo de Sidney CBD e no vídeo de hoje temos esse smartphone pra você. Sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. O que temos aqui hoje, como eu mencionei, é um iPhone 11 Pro. Devido a alguns impactos, ele está com uma tela que apresenta umas listras verdes. Então, o nosso especialista amigo David vai realizar este conserto para nós. De início, precisamos desligar o nosso smartphone. Observamos que a sua tela está desconectada, ou seja, descolada do aro. Então, David agora tem uma certa facilidade para desconectar alguns dos componentes principais. Temos aqui o nosso smartphone já aberto. Então, o que precisamos fazer será remover alguns parafusos que seguram as blindagens do nosso dispositivo. Esse processo não é algo tão complicado, porém você precisa ter um certo cuidado. Já que na maioria dos casos, caso você não tenha uma experiência no conserto de smartphones ou as ferramentas adequadas, você pode acabar danificando mais ainda seu aparelho. Então, tenha cuidado. David utiliza de uma espátula metálica para remover parte do aro que ainda ficou na tela do nosso smartphone. O nosso modelo agora pode ser removido com segurança. Em seguida, iremos realizar alguns testes. A propósito, esses testes são essenciais e são eles que definem a velocidade do reparo do nosso smartphone. Na maioria dos modelos, após ficarem guardados por algum tempo, pode ocorrer de acontecer alguma oxidação ou até uma danificação na maioria dos componentes. Neste momento, o que David fará será utilizar essa máquina de copia e cola. Este é o iCopy. Utilizaremos ele para copiar as informações da nossa tela antiga para a nossa nova tela. Então, é um processo bem simples e que, na maioria das vezes, faz com que o seu smartphone tenha uma qualidade melhor no final. Copiaremos as informações, como eu disse, e agora já estamos colando na tela nova. Após isso, você pode reconectar a sua tela novamente e prosseguir com o conserto do smartphone. Esse processo de cópia das informações é algo bem importante. Pois, você mantém a qualidade e as informações originais do seu smartphone. Isso sem falar da qualidade total e definitiva do seu aparelho. David agora reconecta os principais componentes. Isso também faz parte e compõe os que removemos no início do vídeo. Iremos agora reencaixar a nossa nova tela e verificar se está tudo funcional. David faz esse processo sem muita burocracia. E agora, inicializamos o nosso smartphone e verificaremos se está funcionando. E se caso você tenha um smartphone como esse, com o display danificado, você pode entrar em contato com o centro de reparos de Sidney CBD. E David terá um conserto como este para você. O nosso smartphone está inicializado e agora podemos realizar mais alguns testes básicos. Dentro deles, estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais. Reencaixamos também a bandeja do nosso cartão SIM. Isso para verificarmos se o nosso smartphone realmente está ok e para garantir que tudo estará no seu devido lugar. Reencaixamos os chips do nosso dispositivo. E agora, finalizaremos a remontagem do nosso aparelho. David realiza também mais alguns testes básicos, finais no nosso modelo. Esse processo é final e essencial, pois ao final de tudo isso iremos devolver o dispositivo do nosso cliente. Então, precisaremos ter a certeza de que tudo está totalmente ok. David agora desliga o nosso smartphone e prosseguiremos para o processo de remontagem completa. Ele irá encaixar agora todos os componentes que removemos no início do vídeo. A propósito, isso aqui não é uma tarefa fácil. David irá encaixar cada parafuso que foi removido. Então, consertamos todos os dias smartphones das mais diferentes marcas. Isso também inclui smartphones como ASUS, ROG Phone, Xiaomi e também diversos outros modelos como também smartphones de Samsung. O nosso dispositivo já está quase pronto. E agora, finalizamos aplicando os parafusos finais que seguram a tela do nosso aparelho. Essa não é uma tarefa tão simples, mas David consegue concluí-la com sucesso. Ao final de todo o processo, David agora aplica uma película de brinde. Ela servirá de proteção na próxima vez que o dispositivo do nosso cliente vier a sofrer algum impacto. E agora estamos finalizando o nosso aparelho. E se caso você gostou desse vídeo, fique à vontade. Pode nos chamar no nosso WhatsApp, no Facebook, curte também nossa página no Instagram. Temos vídeo aqui todos os dias, durante toda a semana. Então, foi um prazer ter vocês conosco. Esse aqui já está pronto. E até a próxima, galera. Valeu! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho.